Olá pessoal, eu sou Noemi Fonseca, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer um poncho quadrado lindo, super fácil de fazer e muito rápido. Eu gostaria de pedir um grande favor, para que você não deixe de se inscrever no meu canal, deixe o seu like, que é muito importante para a gente, se você gostou do nosso trabalho. Também, se você não gostou, você pode deixar aí o seu dislike, porque o YouTube entende que você não gostou desse conteúdo, então ele não irá te enviar. E também, se inscreva, aciona o sininho aí, olha, para que você fique por dentro de todas as novidades. E não esquece de compartilhar com as amigas e os amigos, ok? Então, olha, nessa aula maravilhosa, eu vou trabalhar com um fio lindo da Círculo, chamado Amor. Olha só, gente, que lindo! Amor tem 210 metros, ele tem 100 gramas, tem um tex de 476, ele é 85% poliéster e 15% poliamida. Esse rosinha aqui eu vou usar aqui na minha aula, tá? Mas o meu eu usei a cor branca, olha que lindo, gente! E olha esses brilhos levementes, olha, bem sutil. É muito linda, né? E essa cor é a branca, cor 8001, tá? E lá na minha azul, eu usei azul marinho, tá vendo? Olha, um novelo de azul marinho, eu usei, e dois novelos de branco. Esta cor azul marinho, eu usei a cor 2856, tá? Aqui eu vou usar a rosinha com branco, pra que vocês possam ver com mais clareza, tá bom? Eu também vou usar uma agulha Soft da Círculo, número 6. Uma tesoura, e também, opcional, botões. Eu coloquei três botões no meu, tá? Se você quiser acinturar o seu ponche. Se você quiser usar soltinho, nem precisa de botão, tá? Isso é opcional. Gente, a peça é super simples, muito fácil de fazer. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou pegar aqui o fio. E essa peça, ela é múltiplo de três. Então, o que que você vai fazer? Ó, um, dois, três. A largura do meu poncho, que é isso, a largura, tem 73 cm. E a altura, que é desta forma, tem 50 cm. Mas, nada impede que você faça menor, maior. Pode fazer pra mãe e filha, que fica bem legal, igual, né? Fica tal mãe, tal filha. Fica muito bom. Ó, um, dois, três. Um, dois, três. Múltiplo de três, gente, quando eu vou fazendo três, 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 tá? Então, você vai fazer aí, múltiplo de três. Então, eu tenho aqui, olha, um, dois, três. 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 E mais duas, que vai ser a sua bordinha, tá? Então, aqui, eu vou fazer uma, duas. Vou subir aqui. Uma, duas, três. Laço, e aí, eu vou contar, ó. Um, dois, três. Na quarta, eu faço um ponto alto, uma corrente. Aqui ficou o seu bordinho. E aqui, a gente vai fazer o Vzinho. Eu vou laçar, eu vou entrar no mesmo espaço que eu acabei de fazer aquele ponto. Então, como é que ficou? Ó, ficou aqui a minha borda, e aqui, o meu Vzinho. Dou uma laçada, e eu vou pular, ó. Um, dois. No terceiro, eu faço a mesma coisa. Faço um ponto alto, uma corrente, e um ponto alto no mesmo espaço. Viu que fácil? Novamente. Um, dois. No terceiro, ó. Tem gente que fala assim, Ai, mas eu não vou enxergar, por causa do fio é trabalhadinho. Ó, dá pra enxergar, ó. Muito bem, tá vendo? Olha. Laço, venho no mesmo espaço, e faço outro ponto alto. Deixa eu puxar o meu fio aqui. E vamos de novo, ó. Um, dois, três. Então, no terceiro, eu faço um ponto alto, uma corrente, e um ponto alto no mesmo espaço. Viu que fácil? Você vai fazer isso, olha, até chegar no final da carreira. Quando estiver chegando no final, eu volto, ok? Cheguei no final, olha, então, eu tenho, olha, dois, quatro, cinco vezinhos. Fiz aqui um menorzinho. E aqui, olha, o último pontinho, eu vou fazer um ponto alto. Tá vendo? Agora, olha só o que eu vou fazer. Vou pegar aqui o meu fio branco, o meu amor branco, né? Ó, e olha aqui o que eu vou fazer. Tá vendo aqui, olha, onde a gente fez o último ponto? Eu vou desmanchar e vou deixar só dois cabinhos aqui em cima. Duas argolinhas na agulha. Como é que eu vou fazer isso, ó? Eu dei uma laçada, fiz o ponto alto, ó, tirei dois, ficou dois, certo? Agora, eu venho aqui, olha, com o fio branco, e passo o meu fio branco aqui dentro. Faço uma, duas, três correntes. E aqui embaixo, olha, eu amarro pra ficar bem firme o meu fiozinho aqui e não desmanchar, tá vendo? Olha, depois eu escondo esse pedacinho que sobrou. Fiz aqui as três correntes, deixa lá o meu fio rosa quietinho lá, tá? Subi aqui as minhas três correntes, eu vou dentro do espaço de uma correntinha aqui onde está o Vzinho, olha, e vou fazer um ponto alto, no mesmo espaço, dois pontos altos, no mesmo espaço, três pontos altos. Olha que ponto super fácil, ó, ficou assim. Sem correntinha, sem nada, eu vou pro próximo Vzinho, e faço a mesma coisa. Um, dois, e três. Todas as carreiras serão pelo direito, tá? Então, olha, eu vou pro próximo, e faço mais três pontos altos. Dois, e três. Super tranquilo de fazer, né? Vou pro próximo. Dois, e três pontos altos. Olha como é que ele vai ficando. Desta forma. Deixa eu puxar aqui mais fio. Novamente, olha, entro aqui, ó, no próximo pontinho, no próximo Vzinho, e faço um, dois, e três pontos altos. Então, chegamos no final, tá vendo, olha? Dou uma laçada, entro aqui, ó, nesse pontinho aqui, na correntinha, na última correntinha aqui dos três. E vou fazer o meu último ponto alto, tá vendo? Agora, eu dou uma puxadinha e deixo lá o meu fiozinho branco paradinho lá, tá? Vou pegar o meu fio rosa, que está aqui, ó, no começo, ó. Eu terminei aqui, e o meu fio rosa está aqui. Então, eu venho aqui, olha, subo ele aqui na lateral. E venho aqui, olha, e faço, na terceira correntinha, eu puxo, ó, na lateral aqui, ó. Uma, duas, três. Laço, e eu vou contar aqui, ó, um, dois. No segundo ponto alto branco, eu faço um ponto alto, uma corrente, e um ponto alto no mesmo espaço. Ficou um vezinho aqui, ó, no segundo ponto. Novamente, pulo um ponto, vou pro próximo. Faço um ponto alto, uma corrente, e um ponto alto. E aí, o que vocês acharam? Difícil? Ó, pulo o primeiro dos três pontinhos, e vou no segundo, que é o do meio. Um ponto alto, uma corrente, e um ponto alto no mesmo espaço. Novamente, um ponto alto, uma corrente, e um ponto alto. Estamos chegando no final. Ó, novamente, um ponto alto, uma corrente, e um ponto alto. Viu que legal, gente? Ó, já chegamos no final da carreira. Agora, o que que eu vou fazer? Lembra que a gente tem aqui, esse fio. Eu vou vir aqui, olha, vou dar uma laçada. Vou fazer um ponto alto aqui, em cima desse ponto branco. Tá vendo? Olha. Aí, vou voltar aqui, ó, a agulha, pegando só dois. Vou passar esse fio branco aqui, ó, por cima da argola, tá vendo? E com o fio branco, eu puxo tudo. Ó, vou mostrar de novo. Eu tenho aqui os meus dois, porque eu fiz o ponto alto, eu tirei só dois. Deixei dois. A argola que tava paradinha lá, eu vou colocar na minha agulha, e agora, eu vou trabalhar com o fio branco. Então, eu laço o fio branco, e passo. E aqui, eu começo a fazer, ó, um, dois, e três. Viu como é fácil? Aí, vou lá pra dentro do vizinho, e repito novamente os meus três pontos altos. Vou fazer isso a carreira toda. Eu vou mostrar no meu quantos eu tenho, tá? Ó, três pontos altos. Você vai fazer essa repetição o tempo todo. Então, chegue, terminou o branco, deixo lá. Aí, vem aqui e pega o rosa, tá? Então, beleza? Aqui, deu pra entender, né? Eu vou mostrar o meu, quantos vezinhos eu fiz no meu poncho. Que tamanho serve esse poncho? Uma pessoa que veste médio, agir, tá? Então, aqui, olha, o meu começou aqui. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, 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 Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três com o ombro, tá? Então, eu fiz aqui uma peça menor, ó, fiz essa aqui menorzinha, pra que vocês possam ver. O que que a gente vai fazer agora? Chegou na altura lá que você deseja a peça? Já deu a altura que você precisa? A largura que você precisa? Então, o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer, ó, o ombro. Então, quando eu começo com a parte rosa, eu já faço aqui a divisão. Como eu fiz aqui menor, então, eu deixei, ó, um, dois, três, quatro, tá? E do outro lado, eu também deixei quatro, ó, um, dois, três, quatro. E aqui no meio, eu deixei dois, quatro, seis. No meu, no maior, vamos ver quanto eu deixei, pra que vocês não tenham dúvidas. Ó, vou abrir aqui, pra que vocês possam ver aqui onde fica o pescoço. Aqui na minha divisão do ombro, eu tenho oito vezinhos, olha, dois, quatro, seis, oito. Aqui na minha gola, eu tenho onze, dois, quatro, seis, oito, dez, onze. E aqui do outro lado, eu tenho mais oito, tá? Então, vamos lá fazer no menor. Vou pegar aqui, olha, o meu, então, aqui eu deixei só com quatro. E eu vou fazer aqui no meu outro, tá? Pra que vocês possam ver como é que faz. Então, vamos lá. Vem aqui, olha, viro o meu trabalho. E eu vou fazer aqui no meu, olha, subir o fio, entro aqui com a agulha, e faço três correntinhas. Então, fiz as minhas três correntes. Só que agora, olha, eu vou vir aqui, onde tá os três, e vou fazer um ponto alto. Bom, o mais legal agora, é que eu vou te ensinar a emendar sem costura. Então, eu fiz aqui, ó, um ponto alto. Aí, eu peguei a minha peça, tá vendo? Olha, aquela que já estava acabada aqui, os meus ombros, tá? Coloquei aqui certinho a minha peça. Vê se tá tudo certinho aqui do lado correto. Esse é o direito. Então, olha, direito com direito. Tô aqui, ó, no direito do trabalho. Vou pegar aqui, olha. Então, a gente tem aqui, fiz aqui a minha correntinha, né? Minhas três correntes. Agora, olha, eu venho aqui na minha pontinha, tá vendo? Aqui na pontinha do outro lado, no outro ponto. Faço um ponto baixíssimo. Então, eu já coloquei aqui o meu pontinho. Laço. Um, dois, três. Opa, tem quatro correntinhas aqui, deixa eu deixar três. Uma, duas, três, tá? Venho aqui, olha, entro aqui com ponto baixíssimo. Emendei a minha peça. Opa, emendei aqui a minha peça. Laço, entro aqui, olha, no meu ponto aqui, no segundo ponto dos três, e faço um ponto alto. Olha que legal. Pronto. Agora, eu vou lá nesse meio desse Vzinho aqui, onde está a minha correntinha, e faço um ponto baixo. Ó. Um ponto baixo. Laço, volto no mesmo espaço, e faço o meu outro ponto. Porque eu tenho que completar a minha outra carreira, certo? Ó. Então, ficou assim, olha. Ponto alto com ponto alto, Vzinho com Vzinho. Agora, eu vou de novo, laço, entro aqui, ó, no segundo ponto dos três, faço um ponto alto, vou lá do outro lado, no Vzinho que já está pronto, no meio da correntinha, e faço um ponto baixo. Novamente, volto pro mesmo espaço. Faço um ponto alto. Viu que legal? Ó, sem costuras. Novamente, vou pro próximo desenho. Vzinho, próximo bloquinho de três pontos altos, faço um ponto alto, vou lá no meu próximo Vzinho, no meio da correntinha de espaço, e faço um ponto baixo. Laço, e venho pro mesmo espaço que eu coloquei o primeiro ponto alto. Opa. Ó, laço, e venho aqui, ó, no mesmo espaço. Faço um ponto alto. Então, terminamos esse desenho, tá vendo? Olha. Um, dois, três. Vou pro último. Venho aqui, ó, no meu último bloquinho. Entro aqui, ó, no segundo, e vou fazer um ponto alto. Vou lá no meu último bloquinho aqui, olha, de Vzinho, no meio dele, ó. Entro aqui no meio, e faço um ponto baixo. Laço, volto lá pro meu Vzinho, pra completar aqui o meu desenho. Ó, como é que ficou? Que legal. Se você quiser aumentar a quantidade de carreiras, você pode aumentar, por exemplo, fiz essa rosa, depois faço uma branca, e por último, a rosa. Então, você pode deixar com duas carreiras, tá? De cada lado, vai ficar com quatro. Bom, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, nesse espaço aqui, no próximo espaço, e vou fazer um ponto alto. Ótimo. Vem aqui, olha, na última correntinha lá, do outro lado, do ponto alto que está aqui, e faço um ponto baixíssimo. Tá vendo? Fiz um ponto baixíssimo, vou cortar o meu fio aqui, olha, corto, deixando um espacinho pra depois esconder ele bem, né? E puxo. Então, aqui, olha, já tá feito aqui a emenda. Vamos emendar do outro lado? Então, vamos lá. Vamos pro outro lado da peça. Vou vir aqui, olha, e vou contar. Um, dois, três, quatro. Então, eu vou colocar o meu trabalho aqui, ó. Vou amarrar aqui entre os três bloquinhos. Vem aqui com o meu fio, e dou um nozinho aqui deste lado. Dou um nozinho bem apertadinho, e vou fazer, ó, uma corrente, duas, três. E vou pegar, ó, lá do outro lado, aqui na terceira correntinha, olha, aqui por trás, olha. Entro aqui, acho aqui o meu, minha correntinha, e faço um ponto baixíssimo, viu? Lacei, volto aqui, ó, no meu bloquinho de três, e faço um ponto alto. Vou lá no meu bloquinho aqui, ó, no meu Vzinho, no meio dele, onde está a correntinha, e faço um ponto baixo. Laço e volto pro mesmo espaço. Pra gente continuar fechando o nosso poncho, tá? Laço, entro aqui, ó, no meu próximo bloquinho de três. Opa! Vou lá no meu Vzinho, olha, no meu próximo Vzinho, e faço um ponto baixo. Laço, e volto pro meu próximo bloquinho. No mesmo espaço, pra completar o meu Vzinho, tá vendo? Olha, ó, pra completar o meu V. Laço, entro aqui, ó, no meu próximo bloco, e faço um ponto alto. Viu que fácil? Entro lá no próximo Vzinho, lá do outro lado, e faço um ponto baixo. Volto no mesmo espaço. Bom, vou finalizar essa carreira, e já volto. Então, chegamos aqui no final, olha. Vamos fazer aqui, então, um ponto alto. Tá vendo? Opa! Vou pegar aqui, ó. Tá vendo? Olha, primeiro, vou entrar aqui neste ponto alto aqui da pontinha, ó. Deixa eu colocar ele aqui bem na pontinha, pra gente poder pegar. Opa! Vou botar o meu fiozinho aqui pra trás, que eu esqueci, né, gente? Vou puxar, ó. Tá vendo? Vou puxar. Opa! E resolveu sair. Laço. E vou fazer aqui, olha, o meu último pontinho, um ponto alto. Tiro dois. E tiro tudo aqui. Então, ficou aqui o meu pontinho. Finalizei. Finalizei. Agora, vou cortar. E vou passar aqui o meu fiozinho e puxar. Então, já tá preso aqui. Depois eu escondo esse. Agora, o que que a gente vai fazer? Nas laterais, eu vou fazer o meu acabamento igual do meu azul. Eu fiz o meu acabamento com o fio branco, tá? Então, vou pegar aqui o fio branco. Vou vir aqui, como está no meu, olha. Vou mostrar aqui no meu, pra que você possa ver. É bem simples, gente, e muito rápido de fazer. Primeiro, que você tá trabalhando com uma agulha número seis, né, gente? Então, olha. Vou mostrar aqui o meu acabamento. O meu acabamento é... Deixa eu virar aqui, pra que você possa ver. Ó. O meu acabamento, o que que eu fiz? Eu fiz cinco pontos altos, aqui, ó. Dois, quatro, cinco. E aqui, eu fazia um ponto baixo. Aí, de novo. Dois, quatro, cinco pontos altos. Então, vamos lá. Vou fazer aqui, neste daqui, que eu acabei de fazer. Já fechei aqui, então, os ombros do meu poncho. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Vou passar o meu fio branco. Bem aqui no meio. Vou dar um nozinho. Ó. Dei um nozinho aqui. E agora, aqui, olha, eu vou fazer uma corrente. Tá vendo? E no mesmo espaço, eu vou fazer um ponto baixo. Então, aqui, meu primeiro ponto baixo. E agora, eu vou vir aqui, ó, laço, venho aqui no meu próximo espaço, e já vou fazer, ó. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três. Quatro. Deixa eu soltar mais aqui. E cinco. Vim aqui no meu próximo espaço, e já deito aqui o meu ponto com ponto baixo, tá vendo? Novamente, dou uma laçada, e já vou prendendo aqui os meus fios, tá vendo? Que tão aqui soltinho. E faço, ó, um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Opa. Gente, eu queria lembrar a vocês que este fio Amor tem 18 cores. Entra aí, ó, no site da Círculo, pra que você verifique aí as cores lindas que tem, viu? Então, ó, uma cartela de 18 cores pra você se divertir. Dois, quatro, cinco. Novamente. Vou pro próximo, ó. Entro aqui, e faço um ponto baixo. Novamente, vou pro próximo ponto, e faço meus cinco pontos altos. Dois. Três. Quatro. E cinco. Dois, quatro, tá faltando um. Cinco pontos altos. Próximo espaço, deito com ponto baixo. E ele vai ficando, olha, gente. Desta forma, tá vendo? Novamente, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Puxando. Dois. E... Cinco. O mesmo espaço. Ó. Dois, quatro, cinco. Venho aqui no próximo, e faço um ponto baixo. Ele vai ficando toda a volta desta forma, tá, gente? É só você fazer isso. Já volto. Vou terminar e já volto. Ó, cheguei aqui na curvinha. Então, olha, eu fiz aqui o meu ponto baixo. Agora, eu faço aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Tá vendo? Aí, eu venho aqui, ó. No meio desse vizinho aqui, olha. Bem aqui onde tá minha corrente, ó. E faço um ponto baixo. E aí, eu continuo aqui nesse próximo espaço, tá? Ah, menino, mas eu não quero que fique muito embabadado. Você pode fazer o seguinte também. Você pode vir aqui, ó. Vou desmanchar, tá vendo? Olha. Venho aqui no meu próximo. Deixa eu ver se eu tenho cinco, dois, quatro, cinco. Venho aqui nesse próximo espaço e faço um ponto baixo. Se você quiser menos babadinho. Se você quiser mais babadinho, você também pode colocar aqui, ó. No meio do ponto. E aí, você pode vir aqui, ó. Pular aqui. E já fazer também desta forma, ó. Dois. Você vai pular um espacinho aqui, tá? Opa. E vai fazer. Dois. Três. Quatro. E cinco. Feito isso. Vou aqui, olha, e faço um ponto baixo. Pra que ele fique mais soltinho, ok? Você vai fazer isso a volta toda do poncho. Eu vou voltar aqui, porque a gente já tem a nossa peça pronta ali, né? Então, vou voltar pra eu te ensinar como é que você vai fazer o frufruzinho ali, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Quando eu terminar o meu ponto, eu venho aqui no próximo pontinho e faço um ponto baixo. Subo. Uma, duas, três. Vou lá no meu próximo ponto e faço um ponto baixo. Vou de novo. Um, dois, três. Vim aqui, ó, no meu terceiro pontinho e faço um ponto baixo. Um, dois, três. Vim aqui, ó, no meu próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Vim aqui no último ponto alto e faço um ponto baixo. Feito isso, faço uma corrente e vou lá no meu ponto de novo, ó. Sabe, ó, sabe nos cinco pontos altos? Faço aqui em cima do ponto, ó, um ponto baixo e faço uma, duas, três. Vou pro meu próximo ponto e faço um ponto baixo. Um, dois, três. Vem aqui, ó, no terceiro ponto. Um, dois, três. Três correntes. Deixa eu puxar mais fio aqui, gente. Tá, beleza? Aqui, eu estou. Ó, vamos de lá. Então, aqui, ó, no meu quarto ponto, eu faço um ponto baixo. Então, ele vai ficando assim, ó, cheio de frufru. Um, dois, três. Um, dois, três. Entro aqui no meu próximo pontinho e faço um ponto baixo. Então, o que acontece? Se você tem cinco pontos altos, vai ficar, ó, uma, duas, três, quatro argolinhas. Vou pegar aqui no meu, que está aqui, e posso mostrar pra vocês. Ó. Então, olha aqui no meio, eu tenho, ó, uma, duas, três, quatro argolinhas, tá vendo? Uma correntinha de espaço, aí, de novo, um, dois, três, quatro, e assim por diante. Você vai fazer em toda a volta do seu poncho, olha. Eu fiz aqui no meu, vou levantar aqui, pra que vocês possam ver. Bom, gente, olha, peguei o meu aqui, pra que você possa ver. Como a peça é muito larga, ela não cabe, não enquadra toda aqui, né, na câmera, tá? Então, olha aqui, ficou a gola certinha. A mesma quantidade de desenho que tem aqui, tem que ter aqui. Eu fiz uma carreira de pontos baixos aqui, só pra segurar, tá? Ó, novamente. Aqui, olha, a gente tem, então, o poncho feito aqui. Eu tenho até um botão aqui, olha, que eu coloquei, acho que dá pra ver, olha. Tá vendo um botãozinho? Você vai ver lá no corpo como é que ele vai ficar. Porque eu posso tanto usar ele como um poncho quadrado, jogar em cima de uma blusa de segunda pele, tá vendo? Olha, deixa eu tirar meu botãozinho daqui, que tá fazendo barulho. Ó, eu posso usar ele assim, né, quadradão. Ó, gente, porque você não tem como ver, né, porque a câmera não alcança, tá? Mas, ó, dá pra usar assim. Eu também coloquei dois botões nas costas, porque você pode pegar essa parte aqui, olha. Aqui tem um botão, tá vendo? Tem um botão. Eu posso vir aqui, ó, atrás do meu corpo e prender esse botão aqui, tá vendo? Então, ele vai ficar mais acinturado na frente. E na lateral, você pode vir aqui, na hora que tiver no seu corpo, olha. Eu tenho um botão aqui pelo lado do avesso. Eu venho aqui e prendo ele, pra ele ficar essa partezinha aqui, olha. Uma manga, tá vendo? Olha. E ele vai ficar assim. Preso aqui. E do outro lado, também tem um botão que fica pelo lado de dentro da peça. Tá vendo? Não aparece. Então, gente, olha, fica desta forma. Aqui, fica presinho. Ou, se você preferir, é só você jogar por cima de uma roupa, que fica maravilhosa. Não precisa colocar botão. Se você não quiser isso, é só uma opção. Gente, queria muito convidar vocês a se inscrever, compartilhar, curtir essas aulas, que é muito importante. Porque, se você não curtir, não deixar aí o seu joinha, o YouTube entende que você não gostou deste conteúdo. Agora, se você gostou deste conteúdo, quero muito te pedir um grande favor. Deixe o seu joinha, porque é muito importante pra mim, pro crescimento do meu canal, tá? E aproveita, se inscreve, coloca aí, ó, aciona o sininho, pra que você fique por dentro de todas as novidades. Toda semana, a gente tem tentado a colocar vídeos pra vocês, colocar conteúdo pra vocês, tá? E não esquece de compartilhar, né, gente, com as suas amigas e amigos que gostam dessa arte. Então, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa peça, que já estamos se preparando pro inverno, né? Então, se você fizer, não esqueça de postar a foto, pra que a gente possa curtir. Coloca lá, hashtag Noemi Fonseca, hashtag Sempre Circo, pra que a gente possa achar vocês, tá bom? Então, olha, agradeço de coração, espero que vocês tenham gostado, foi feito com muito carinho pra vocês. E até a próxima aula, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho